Olá, meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. A mensagem que vou ler para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Estou utilizando a tradução de Haroldo Dutra Dias, editada pela FEB. Escutemos com atenção o primeiro trecho da narrativa de Lucas. Disse aos seus discípulos, é impossível não vir os escândalos. A palavra escândalo, conforme nota do próprio tradutor, pode ser entendida como qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. O impedimento, algo que causa estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que cause um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Portanto, já nesse primeiro versículo, Jesus chamava a atenção dos discípulos de ontem, como de hoje, para a impossibilidade de evitar essas ocorrências desagradáveis. A doutrina espírita nos explica com mais detalhes as palavras do Evangelho quando desvela as características de um planeta como este em que vivemos, habitado por seres ainda imperfeitos e no qual o mal ainda predomina em relação ao bem. Como esperar desse contexto a ausência de escândalos ou de aflições, tendo em vista que nossas imperfeições, com frequência, se entrechocam e produzem conflitos, desde os microcenários, como os familiares, até os cenários globais, como as guerras? Continua a narrativa do evangelista, advertindo aquele através do qual vem o escândalo. É mais vantajoso para ele, se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor de seu pescoço e ter sido atirado ao mar, do que escandalizar um só destes pequeninos. Aqui, as palavras do mestre estão carregadas de figura ilustrativa bem forte. Ele deixa claro que uma coisa é reconhecer a inevitabilidade do escândalo e outra, bem diferente, é ser aquele através do qual o escândalo vem. Lembremos-nos da passagem da mulher em adultério e observemos se ali, Jesus não estaria ofertando semelhante lição de forma prática. O esposo, que inicialmente era a vítima da situação, não se contenta em resolver o problema no contexto familiar. Seu orgulho ferido e desejo de vingança fazem-no armar um flagrante para que houvesse testemunhas da cena e estivessem parado pela lei para o apedrejamento em praça pública. De aparente vítima, ele migrou para Algos, lançando combustível para o alastramento do escândalo, sem parar um só instante para se perguntar sobre outros caminhos para lidar com a dor da descoberta. Jesus, ao lidar com a fúria dos que desejavam apedrejar a adulta, surpreende o público ao asseverar. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. O único capaz de atender a esse requisito não se escandalizou diante do erro. Soube orientar com energia e amorosidade ao mesmo tempo. Ainda hoje, seguimos num mundo repleto de escândalos, mas também de habitantes ainda imperfeitos na senda do progresso. Lembremos-nos disso quando o desejo de vingança, maledicência ou julgamento nos ofertar pedras de escândalo para atirar naqueles que encontramos em equívoco. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo podcast Café com Espiritismo.